Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Lucimar, do canal Aprendiz. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer com essas pimentas. Eu tenho aqui um mix de pimenta que eu colhi aqui no meu quintal. Gente, é uns pezinhos que eu tenho aqui, então eu consegui colher aqui um mix de pimenta. A maior parte aqui, gente, é essa grandinha, essa verde com vermelho aqui, é a pimenta dedo de moça. Eu tenho aqui um pouco de pimenta vulcão, essa pequenininha. Essa redonda é a pimenta bode. E tem algumas pimentinhas malagueta, que eu consegui pegar quatro no pezinho que eu tenho. Essa daqui é a pimenta fidalga, essa outra amarela com verde. Então, eu vou fazer um mix aqui com esses cinco sabores de pimenta. Todas ardem, né? Essa vulcão aqui, ó, eu nunca tinha usado dela, e eu comprei um pezinho, e esse pezinho produziu essas aqui. Essa é bem ardida, pimenta vulcão. Então, essa fidalga também aqui é bem ardidinha. A que é menos ardida aqui é a pimenta dedo de moça. Gente, como tem bastante dela, eu vou colocar nesse vidro, então eu não sei se vai caber todas. E eu vou usar um pouco de alho. E vai ser uma conserva no vinagre, porque a gente vai poder pegar a pimenta e comer a pimenta. Ó, aqui na panela eu já tenho um pouco de vinagre, já vou ligar o fogo pra esquentar, porque o vinagre, ele precisa estar quente. E na nossa conserva, a gente vai usar umas sementinhas aqui, uns grãos. Aqui eu tenho semente de endro, amarradinha aqui no pacotinho, e aqui eu tenho semente de coentro, que eu vou usar, e também vou usar uma pitadinha de sal. Bom, enquanto esquenta lá o nosso vinagre, eu vou começar colocando as pimentas aqui no vidro, né, que começou a ferver ali. Quer dizer, ela tá bem quente. Vamos colocar algumas verdes no fundo e umas vermelhas. Gente, lembrando que minhas pimentas já estão lavadas, tá? Estão sequinhas, que eu deixei, eu lavei, deixei elas secar direitinho. Estão lavadas e bem secas. Então, gente, eu vou colocar assim, ó, vou colocar primeiro essas. Aqui, eu tenho dez dentes de alho, tá? Que eu vou colocar alguns aqui. Vou ajeitar e especificar assim, aparecendo, né, uns cantinhos. Vou colocar aqui algumas dessas aqui. Pimenta e bode. As nossas amarelinhas aqui são as bode. E a fidalgo. Pimenta e bode, fidalgo, vou colocar essas malaguetinhas aqui. Aqui, pra elas ali, nem vai fazer muita diferença. Vou colocar mais dessa daqui, vou colocar as outras costinhas. Mais alho agora. Gente, é bem facinho. Aí você monta aí, ó, de acordo com o seu gosto. Suas pimentas. Vou colocar um pouco, misturado assim. O importante aqui, gente, que eu quero colocar essas miudinhas, que elas são bem fortes. Vamos ver se vai caber. Se sobrar, sobra dessa que tem mais, que é a vermelha. Agora, os dentinhos de amarelo. Vamos apertar aqui essas pimentas aqui também. Gente, o vinagre já está fervendo ali. Então, eu vou colocar aqui. Vou tentar encaixar essas pimentas aqui. Vou finalizar aqui, porque não cabe mais. Vou colocar um pouco de sal. Gente, aqui eu tenho uma colher de sopa. Vou colocar menos de uma colher de sopa de sal aqui. Vai ajudar a conservar a nossa conserva. Vamos usar aqui uma colherzinha de chá de semente, de coentro, ou mais. Coentro é bastante. Vamos dizer uma colher de sopa. Ah, não. Isso é uma colher de chá. Colher de chá de semente. Ó, meia colherzinha de chá de semente, de coentro. Gente, agora é só finalizar aqui com o vinagre quente. Se não der, para encher o vidro, a gente tem que ferver mais vinagre. Olha que deu, dessa vez. Renteu. Tá vendo, ó? O ar voltando. Então, daqui dá uma batidinha para sair o ar. Olha, gente. Já subiu aquele cheiro de pimenta com vinagre. Tá vendo, gente? Como fica. Olha como fica bonito, gente, esse vidro de pimenta. Gente, agora aqui você pode lacrar o vidro. Tampar o vidro, né? Deixar essa conserva aqui, curtir aqui, tá? Até um dia, dois, se você tiver com pressa para comer essa pimenta. Gente, aqui está o resultado da nossa conserva de pimenta, de mix de pimenta. Ó, agora ele vai ficar aqui, até esfriar. Daqui uns dois dias em diante, se quiser comer, já pode comer, que ela já vai estar curtida. Mas, se não quiser comer logo, pode deixar aqui, ó, que vai conservar por bastante tempo. Tá? Essa aqui é uma forma, assim, de conservar a pimenta inteira. E você poder até usar ela em outras refeições, você pode pegar a pimenta inteira, picar ela e colocar em alguns refogados que você vai fazer, em um vatapá. Você pode pegar uma pimentinha dessa dedo de moça e picar e colocar em algum alimento que você vai preparar. E servir também no prato, né, que é uma delícia aqui em casa. O pessoal come bastante. Gente, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar essa aqui, ó, que eu fiz picadinha no alho com vinagre, com as sementinhas, né, com os condimentos. Já está acabando. Essa daqui eu nem tirei o rótulo do vidro. Essa daqui eu tirei o rótulo, não lavei ele, saiu tudinho. Olha que bonita que fica. Agora é só deixar ela curtir. E essa daqui já está acabando, pessoal, eu gosto de comer todos os dias na refeição. Pessoal, espero que tenham gostado aí da dica de fazer um mix de pimenta deliciosa aí na conserva de vinagre. Tá? E a gente aproveitando aí as coisinhas que a gente colhe aqui no quintal, né, que isso aqui foi tudo colhido aqui, o pezinho que eu plantei. Olha que maravilha. Gente, lembrando que para você comprar o quilo dessa pimenta aqui na minha região, está saindo R$50,00 o quilo. Então, compensa você plantar e colher. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Um abraço. Curte e compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Você que assiste os vídeos e não é inscrito, por favor, nos ajude aí se inscrevendo no canal. Deixando seu comentário, deixando seu like, compartilhando com seus amigos, com alguém que você conhece, com alguém que você sabe que gosta de pimenta, compartilha, tá bom? E muito obrigada. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.